Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Como a senhora é exigente Pois eu vou lhe propor um negócio Dou-lhe um conto se você convencer Chicó a passar uma noite comigo Hum, tá difícil Você vê por quê? Eu não sou algum jaburu? É, nada, a senhora sempre foi primeiro lugar Até a chegada de Rosinha Pois eu vou aumentar a proposta Três contos Tem jeito não Chicó morreu pras outras mulheres Cinco O homem tá cego de amor Descão de reis Negócio fechado Cuidado com de reis, donadora Não tem moço, não levante, nem cego que nos piste Ai, meu couro, meu corinho Cresceu junto comigo Cababir, tá tudo arranjado Arranjado pra você que vai ficar inteiro Você acha que eu ia botar seu couro num negócio assim Sem dar um jeito? Pois fique sabendo, seu malagradecido Que eu já tenho quem paga o tal dinheiro Quem é? Donadora Mas tá Aquilo nunca dá nada pra ninguém Mas troca Pela minha cabeça, meus estômagos, meus esófilos O que ela quer de mim? Ela só quer o seu amor, Chicó E quer tanto que até vai pagar dez contos só pra você passar uma noite com ela Jura? É lá, eu Você recebe dez contos aqui e paga dez contos ali pra casar com sua rosa Diga que é brincadeira, diga É não, é sério, Chicó Você é um cabra de sorte mesmo Eu sou uma azarada Não posso passar a noite com dona Dora, não E por que não pode? Porque fiz uma promessa na igreja Jurei que não deitava com mulher nenhuma Se eu escapasse o duelo com os valentes Diga que é brincadeira, diga É sério, João Ah, promessa desgraçada Ah, promessa sem jeito Ah, meu couro, meu corinho Que sou tão pegado com ele Ah, promessa desgraçada Ah, promessa Você não tinha nada que botar a igreja na história? Não estava tudo resolvido, homem Era só confiar em mim Você é mesmo confiar na Caxavel Vou avisar a dona Dora que você vai mesmo nesse encontro Uva, não, que eu não quero confusão mesmo não, senhora Prometido tá prometido Você prometeu que não se deitava mais com nenhuma mulher, não foi? Foi Mas não prometeu que não se encontrava com ela? Você vai ao encontro já à noite e eu dou um jeito de interromper o desacontecido Que desacontecido? O que não aconteceu Não vai acontecer nada entre você e ela, Chicó Não pense num jeito de adiar o desacontecido Que eu penso num jeito de interromper o desacontecido Que é pra ele não acontecer Adear Adear Parece que não conhece a dona Dora E que eu chego lá, ela dá o bote em mim E o negócio acontece Passar cera, um homem, um chamego, um cheirinho no cangote Ou isso tá proibido também Você acha que eu ia entrar nesses detalhes com a santa? Eu sabia que você vinha Sabia como? Tinha uma coisa aqui dentro de mim me dizendo E eu sabe que tem uma coisa aí dentro de mim que fala, hein? É E ela acerta sempre Sempre? É, eu tenho umas coisinhas pra perguntar pra ela Ai, agora não dá O que que ela tá pedindo, chamando, implorando por você, Chicó? Não tá ouvindo? Tô, não Não? Pois ela tá danada gritando Venha, Chicó Venha Me apague, me acenda Me pide pelas vezes Não tô escutando nada Os dardos, uma Ou você nela é muito homem Ou então é moco O quê? Ai, vixe Maria, seu rico Chega, eu fiquei nervoso quando vi sua pessoa andando pela rua Nervoso por quê? Não me diga que o senhor está indo pra casa Tô Tem certeza? Oxe, tá vendo não? Graças a Deus Graças a Deus o quê? Se o senhor não está indo pra casa E por quê? Porque o senhor não pode ir pra casa agora, de jeito nenhum Oxe, entende o que é isso? Não, não posso deixar não Pois eu não ia não, mas agora eu vou Mas não, senhorico Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, senhorico Agora deu E por quê? Posso falar não que mandaram eu falar Hum, danou-se Já entendi tudo Dora, tá com o nome lá Como foi que o senhor adivinhou? Eu não sou burro não, senhor Eu deduzi Venha, menino Não tá enxergando que eu tô doida por você Não tô enxergando nada Será que além de moco fiquei cego? Eu gosto de invenção, Chico Você tá enxergando é muito bem aqui Se eu tiver enxergando, eu segue Ah, o povo vem assim enxergando Nem andar posso mais Ah, por que não pode? Elas pararam, dona Dói Minhas pernas não andam mais Lascou Como é que você vai correr pra dentro do aquário agora? Cadê o homem? Acabou de chegar Não, ele quer saber o homem que estava aqui com a senhora Isso mesmo Eu quero saber do homem que estava aqui com a senhora Ih, homem, homem, tem homem nenhum aqui não Eu sei que tem Sabe como? Sou bobo não, Dora Eu deduzi Cadê? Diga logo que ele fugiu pela janela e pronto Ah, quer dizer que seu amante fugiu, sua desgraçada Fugiu Eu tô falando com ela E você ainda mandou esse amarelo coveteiro pra ficar tocanhando, não foi? Foi ela que mandou, não Então foi o safado que estava aqui com ela Não, chama o Chico de safado não O Chico é meu amigo Chico Eu mato aquele desgraçado E mato você também, sua Eu, se fosse o senhor, matava só ele Que ela não tem culpa de nada Como não tem culpa? Como? Chico é quem ficava atrás da coitada Ela nunca quis nada com ele Não é, dona Dora? É Ele ficava dando em cima de mim Ô, Dora Por que você não me avisou antes, minha filha? Por quê? Pra não lhe aborrecer, homem Por isso ela não lhe contou É Pra não lhe aborrecer, Rico Não precisa explicar nada, não, Dora Precisa, porque tem mais E tem Ele veio aqui, mas foi pra convencer a dona Dora a se encontrar com ele Logo mais atrás da igreja Pois eu vou pegá-lo E como o senhor é inteligente, vai Mas é vestido com as roupas de dona Dora Por quê? Porque o senhor não é besta Se o senhor chegasse lá vestido de homem, Chico ia ficar com medo Ia inventar uma desculpa qualquer E o senhor não ia nem ter como provar que ele foi lá pra se encontrar com a sua mulher Claro Mas se o senhor chegar lá de mulher, num escurinho daquele Ele ia pensar que eu sou Dora Vai querer lhe agarrar E vai levar uma chapuletada nas ventas Pra aprender a nunca mais se meter com mulher de homem sabido como eu Que qualidade é a minha? Desta vez não tem tempo pra você ficar dizendo que eu lhe boto em confusão Deixa eu logo contar meu plano Senão o senhor Rico desiste de ficar esperando atrás da igreja Oi, Chicozinho Se achegue mais um bocadinho Chicozinho, quem é? Ué, filhão Como é que você tem coragem de botar chifre no homem? Pouco, senhorito Sou eu Mentirosa Só marquei esse encontro pra ver se entra aí, meu patrão Sua gaera Sou eu, Chico Eu digo Hoje não é que é mesmo Graças a Deus, um patrão não sabe a sorte que teve Sorte como? O senhor acabei de levar uma pizza dessa Mas capô de vira corno Mas o que é isso? Que gritaria é essa? Sou eu, padre João Isso é uma depravação Eu não sabia que o presidente da Irmandade das Almas gostava de se vestir de mulher Foi gosto não, padre, foi necessidade E você por que é que está batendo nessa moça? Nesse invertido? Chico, só está querendo me ajudar, padre João Menino E ainda por cima gosta de apanhar Eu trouxe seu amante de volta Fiz sua fama de esposa fiel E ainda deu o jeito de seu Eurico agradecer a Chicó O padre Chifre que levou O 10 conto de resto ficou até barato Mais barato que você imagina Porque eu não vou lhe pagar é nada Mas dona Dora, e o nosso trato? O trato era pra uma noite de amor Eu fiquei só no calor Traga a Chicó de volta que eu lhe dou o dinheiro Tchau